Fala galera, aqui quem fala, é o Tio Games e hoje eu vou gastar todo o meu Digi Money, eu posso comprar três Digi Eggs que são Digi Ovo, esses Digi Ovo e hoje eu vou comprar eles, porque eu tô com muito Digi Money e tô com muito Digi Bytes Eu vou comprar esse daqui, eu podia juntar pra comprar aquele ali que tem cinco ovos, mas esse é só um Nossa galera, meu Deus, Digimon, eita É só um Digimon Ah, outro Devimon, não vi outro Devimon Nossa, esse daqui é, meu Deus Tá, cadê meu time? Eu quero mudar meu time Primeiro time, cadê? Não, não é aqui, aqui, time Vou tirar, não, eu vou tirar qual? Todos são bons, eu vou tirar esse daqui por um Ele Eu vou tirar o Gabumon Por qual? Por aquele lá Novo que eu ganhei Esse foi ser meu time principal, eu ganhei dois, eu vou trocar o Agumon também Não, eu quero deixar galera, eu só vou Eu quero deixar galera, por causa que eu vou, eu quero Digivoluir ele, depois ele vai ficar um Greymon e vai ficar muito forte Ele tá nível 10 ainda, eu não quero tirar Digifuge Vamos fazer a Digifusão Digifusão Não, não, faltam muito Qual? Esse Digifusão Olha isso Olha isso, power up Meu Deus Meu Deus, a carta continua igual Subiu nível 2, nível 3 4 5 já tá bom pra usar 6 7 Eu não quero fazer mais Digifusão com ele Agora eu quero fazer Digifusão pra outro Upgrade Qual que tá no meu time? É esse que tá no meu time? Esse é o Devimon Vou fazer a Digifusão com esse canhão Negócio de XP o canhão Outro negócio de XP Quero muito XP Muito Também quero muita força Qual que é a força desse daqui? Esse Qual que é o nome dele? Eu esqueci Nossa 25 mil Meu Deus Tá, eu já conheço ele Não quero ver a carta de novo Vai Sobe 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 Meu filho Sobe de nível Isso Isso Chega nível 10 Galera Vou chegar nível 10 Passou De nível 10 É o meu mais forte Agora Galera Quero ver Meu time Time Esse tá nível 1 Eu vou trocar por aquele que tá Naquele nível Esse Nível 12 Aí Tá imbatível Não Ainda quero melhorar Um outro Upgrade Quero melhorar esse Daqui Galera Eu não tenho desmão bonito Além daquele ali Então vamos Upar ele Ele é muito bonitinho Galera Esse daqui também Pior Fogo mão Também Esse daqui Que tá nível 1 Negócio Agora eu quero Colocar esse E será que eu coloco O outro Desse Ou o que é Parecido com O Sniff Do Pokémon Esse aqui é vermelho Acho que eu vou colocar Esse Esse Vai Aí Nossa 3.500 Não tem que dar Bom Dia de fusão Vai lá Olha aí Power up Tá passando a tela Tudo Tudo rodando Olha aí Sobe de nível Sobe mais Sobe mais Nossa Olha pro ataque Da defesa dele Olha o ataque Da defesa Meu Deus 179 É ataque Nível 12 De 70 E defesa É 281 Então esse daí É um Desmol Mais pra defesa Mesmo Mas vamos Batalhar aqui Não quero Comprar mais ovo Não tem mais dinheiro Missões Que missão Isso daqui Eu ganho Nossa Isso daí É de ouro Galera Esse negócio De XP De ouro Antigamente Eu não usava Os itens Também não uso Não é antigamente Agora Eu não usava Só Não era antigamente Eu comecei essa série E já Nossa Quero ver Galera Escolheu um pro meu time Eu vou colocar um bem fraco E eu quero testar meus novos Aqui não tem fraco Todo mundo Todo mundo deixa O Digimon forte Só esse level 7 Mas mesmo assim Tá forte Queria que tivesse Level 1 Agora tô com Dois Agumon no time Dois Dois Agumon no time Já matei Dois Ouça Vou usar esse ataque Aqui Porque eu mato Os dois de uma vez Nossa Vem um ovo cinza Galera Cês viram Cês viram Não disse que não viu Porque Apareceu um ovo cinza Quero ver Vou ter que fazer Esse daqui De grama Tá De grama Aqui Nossa Meus agumon tão Forte Galera Meu Deus Olha pro ataque Olha pro ataque Ovo dourado Ovo dourado Velho Ovo dourado Ovo dourado Meu Deus Eu tenho que passar Dessa fase De batalha Aqui Tem que passar O ovo cinza Meu Deus Tô rico de Digimon Que que Vai 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 Mata 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 Ai mata 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 Nossa galera Se eu contar uma coisa Pra vocês Que eu perdi De Um Ataque Que era Dos eventos De um monstro Eu perdi De um Ataque Um Ai já tirou 403 Aquele ali Antigamente Era meu Melhor Digimon Nossa Tá muito fácil Olha isso Como tá fácil Nossa galera Achei que não era Tão fácil assim Nossa Tem 5 rounds Agora Por isso que Eu tava Estranhando Que demorava Muito tempo Tá demorando Muito tempo Vai 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 Quase Quase Matei Ataque De grama E de Eu acho Que é Elétrico Esse amarelinho Ali Nossa O cara Coloca Esse Como Especial Sério Não É como Bosque Sério Que Esse É o Boss Nossa Tô cheio De Carta Amarela Aqui Nossa Eu vou Tirar Muito Dano Olha Isso Como Eu tô Tirando Dano Do Cara Olha Isso Duzentos Velho Não tem Como Nossa Até tinha Especial Pra usar Velho Que fácil A batalha Só demora Mas é fácil Ó Subi de nível Deixa o game Nível 10 Quero ver Aquele ovo Dourado Ali Especial Super Ticket Velho Ó Tem Um Naquele Dourado Não Galera Eu vou Usar O Super Ticket Olha Isso Cadê Ó Eu posso Comprar Um De Super Ticket Galera De Super Ticket Nossa Galera Comprei Esse Não Era Bom Sério Galera Sério Eu posso Comprar Esse Também Care Friend Points Isso é Bom Só tem Uma Estrela Não Esse Digimon É Rui Galera É Rui Eu Não Gosto Dele Meu Deus Eu Não Gosto Dele Olha Aqui Olha Ele Ó Que Ruim Na Verdade Ele É Legal Mas Não Gosto Dele Quero Ver Quanto Eu quero Juntar Com Esse Teumon Aqui 1200 2000 3600 Não posso Fazer com mais Coisa Se não Eu não tenho Dinheiro Nossa Galera Eu to Gastando Tudo Hoje Vou O título Do vídeo Vai ser Gastando Como é que é Digimoney No Não Gastando Tudo Não Não sei Na hora Eu decido Olha o nível Dele subindo Tão Tão Imbatível Meu Deus Galera Aqueles Eventos Será que Eu consigo Ganhar Do evento Só com Esse Daí Eu não Sei Aqueles Desmão Parecia que Tava nível 30 Nem Sextavo Mesmo Tem uma Segunda Arena Mas eu vou Batalhar No próximo Vídeo Quero Vim Nesse Evento Olha Olha Aqui Eu vou No Easy Desse Daqui Easy Primeiro Round Né Olha Isso Eu vou Pegar Para Me Ajudar Esse Daqui Vou Pegar Para O meu Tim Esse Daqui E Olha O que Vai Dar Galera Olha Isso Olha Esses Desmão Aí Velho Olha Isso Velho Será Que Eu tenho Uma Chance De Ganhar Não Galera Se Eu Perder Eu Volto Galera Tô Minha Hora Batendo No Boss E Ele Não Morre Olha Eu Vou Usar O Poder Especial De Quatro Dos Meus Carinhas Olha Quanto Que Tira Vida Não Esses Carinhas Eram Ruim Mesmo Olha Olha Esse Especial Que Eu Vou Usar Olha Quanto Que Vai Tirar Vida Não Meu Deus Agora Tá Tirando Mais Não Diminuiu Nada De Vida Praticamente Quase Nada Eu Fico Meia Hora Batendo Igual Louco Aqui Não Consigo Ganhar Dele Galera Eu Consegui Ganhar Até Que Foi Muito Difícil O Boss Foi Ainda Mais Só Que Nas Missões Que Eu Consegui Completar Eu Ganhei Dois Super Tix Eu Quero Mostrar No Final Do Vídeo Ganhando Digimon Que Que Isso Eu Ganhei Dois Desses Meu Deus Mas Bom Galera O Vídeo Vai Acabando Por Aqui E Tchau Fui Vídeo 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 Vídeo